Fala galera, não vou falar o meu refrão de sempre, vou começar com o refrão de hashtag somos gamer, não somos assassino, certo? É isso, então vamos agora com o meu refrão normalmente. Tudo bem galera, que errada falando, estou aqui no Mob Legends para jogar uma partidinha para mostrar para vocês um pouco mais do jogo, gosto do jogo, é um jogo MOBA de Android, estou jogando no emulador e vamos lá fazer uma partidinha, certo? Começar um clássico aqui, vamos ver se vai demorar muito achar essa partida, já achou, estou com a Naná, vamos achar uma build legal aqui, essa é a build, vamos pôr ela aqui, vamos ver e achar a build certa, então vamos usar a build certa, é isso tem um brasileiro de lá e um brasileiro de cá, né? Tem três polonês de cá, né? do meu time, e tem um polonês de lá, um holandês, e sinceramente quero dar as duas bandeiras, não estou fenomenalizado com elas, o Ciclope não dá força, vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer aqui galera, tá vendo? Como é que é? Já estou no Full Hard aqui já, para mostrar para vocês que, igual eu falei no meu vídeo anterior, que eu estou, ia mostrar para vocês outro jogo que poderia acabar com os hacks, então está aqui ó, Mob Legends, vai acabá-lo aqui uns dias por causa dos hacks, tá? Porque é um jogo bom, um jogo MOBA que eu gosto de jogar, o estilo do jogo, mas infelizmente ele vai acabar por causa dos hackers, certo? A produtora não está nem aí, é uma produtora chinesa, certo? Ela já foi acusada de plágio já, umas vezes já, pela produtora do, produtora do League of Legends, né? Então, está aí, eu estou mostrando para vocês, estou com velocidade, estou com dano, certo? E umas coisinhas mágicas que você quiser pôr, certo? Vamos lá, está vendo? A vida, ó, a vida não, desce, está vendo como é que é aí? Estou mostrando para vocês que eu não estou mentindo, aqui fala sempre a verdade, está aí, Está aí, está aí, está aí, está aí, mostrando para vocês que eu não estou mentindo, está vendo aí, certo? É um vídeo rapidinho para mostrar para vocês como que está sendo jogado MOBILEGENDS, tá? Certo? Então, é isso aí, ó. Falei que eu estava preparando um vídeo para falar de novo, de mais hack, então, estou me focando aqui, ó, amontam, amontam que é a produtora do MOBILEGENDS, certo? Eles não estão nem aí, certo? Tem muito hack no jogo, principalmente no competitivo, o competitivo está lotado de cheater, certo? Só que tem uns caras que sabem usar, né? E tem uns que não sabem, eu estou mostrando aqui na cara dura para vocês, ó, certo? Tem cara que consegue usar na moralzinha, certo? E não vou falar que tem profissional jogando com cheater, não, porque eu não sei, não é do meu conhecimento, mas eu não duvido, não, tá, galera? Eu não duvido, não, porque é um jogo que tem um competitivo muito forte, igual o Free Fire também, o Free Fire tem um competitivo muito forte, e MOBILEGENDS também tem um competitivo muito forte. Muito time profissional aí, que pode ter um ou dois jogadores aí, player aí, que usa alguma coisinha, tá? Não estou falando o que usa, galera, quem sou eu para acusar alguém sem saber, mas, é, eu estou pensando nisso, tem um tempinho já, e eu vou ver alguns replays de alguns jogadores, para mim ter certeza que não, mas, assim que eu preparar o material, eu trago para vocês, certo? Então, eu estou aí mostrando para vocês, ó, tá vendo? Ó, não adianta correr não, cara, ó, vai morrer, tá vendo? Olha a minha vida, não move, ó, tá vendo aí, ó, eu não usei nem um skill minha ainda, para poder matar ninguém, ó, só no... Só na skill do... Normal do personagem mesmo, ó, Naná é uma excelente personagem, gosto muito, né, com o Naná. 15 kills já, em 3 minutos de jogo, ó, vamos acabar com o jogo logo, então. Mostrei para vocês, estão vendo que não é piadinha minha, então, tá aí, o próximo jogo da lista a acabar vai ser Mob Legends, tá, galera, por causa dos hacks. Estou usando o Game Guardian, o jogo está clonado, certo? Não estou usando o Root, então, é assim, certo? Então, a gente está aqui para mostrar como é que tem que ser, ó, ó, estamos no poder e já era. Então, é isso. É isso aí, galera, ganhamos, vou ser o MVP da partida, certo? 16 kills, 17, eu acho, não estou... se eu não estou enganado. Então, galera, é isso aí, eu quero mostrar para vocês que tem jogo que pode ser hackeado fácil com o Game Guardian, certo? E esse vai ser o próximo jogo da lista a acabar, se a Montan, que é a produtora do jogo, produtora chinesa, que foi acusada de plágio pela produtora do League of Legends e até perdeu o processo. Então, tá aí, mais um desabafo meu para vocês, certo? Olha para vocês aí, 20 kills a 0 em 4, 5 minutos de jogo, incrível! É 4 minutos e 32 segundos de jogo, entendeu? Olha que eu fiz isso, isso é um estrago com 20 kills, certo? Com hacke, não vou dizer no full, mas no médio, no médio para baixo, porque tem hacke muito mais forte do que esse, certo? Então, é isso aí, mostrando para vocês que eu não estou mentindo e vou trazer jogos que vão acabar por causa do cheater, certo? E esse é o segundo da minha lista, primeiro vai ser o League of Legends, vai ser o Free Fire, segundo esse e o terceiro PUBG. Quero trazer também um vídeo de PUBG mostrando para vocês usando o cheater, certo? Então, é isso aí, um vídeo rápido, um vídeo para mostrar a verdade. Então, até a próxima e lembrando para vocês, hashtag, sou gamer, não sou assassino. Então, até a próxima e fui!